E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Hungry Drago O vídeo de hoje tá sensacional, nós vamos em busca do famoso dragão Lendares E vamos em busca desse daqui, galera, desse dragão Zelong Galera, e vamos com tudo aí, sei que tô com pouco ouro, sei que tô com pouca gema, tá galera, ó Sobrevive a 13 minutos, queime construções, beleza, só toma ganhar 15 ou de ouro E aqui ó, sobrevive a 30 danos em uma pique, caraca, uma única partida vai ser fogo, galera Essa aquela ali, acho que eu vou ter que pular, mas é que dá mais ouro, cara, é aquela ali, cara Impressionante isso daí, dá um pulo também no meu canal 2 aí, o primeiro link na descrição Dá aquela moral violenta pro tuba, tá galera, dá aquela moral violenta pro tuba aí Beleza, então vamos lá, vamos lá pra gente conseguir pegar os ovos aí, as paradinhas Beleza, e vamos que vamos, tá galera, vamos que vamos, que a cobra vai fumar, beleza? Opa, o pause aqui, beleza, recompensa, tá maneiro, tá maneiro Beleza, vamos ver, vamos pegando aqui, galera, vamos pegando aqui Ó, o mapa, tem uma letra ali, ó, tem um baúzinho aqui, ó, vamos pegar esse baúzinho aqui Beleza, vamos pegar aquele baúzinho ali, ó Ih, moleque, aí sim, galera, aí sim A gente vai pegando tudo que tem direito aqui, tá galera, vai pegando tudo que tem direito aqui Vai apertando o mapa ali, o ideal é fazer sempre o mapa, né galera Eu quando comecei a jogar eu não utilizava o mapa, mas tá maneiro Agora a gente vai utilizar direto aqui, ó O baú tá aqui em cima dessa paradinha aqui, a gente já pega logo ele aí, ó Show, show de bola, vamos que vamos Beleza, pega os goblinzinhos aí, ó, pega eles aí Ele já explodiu uma parada no tuba, né É brincadeira não Vamos ver, ó, tem a letra R aqui, tem a letra Y ali Tem um ovo lá embaixo, pô, aqui ficou bonito aqui então, hein galera Ficou bonito aqui, ó, vamos botar, beleza, show É porque eu não gravo legal, galera, aí toda hora tem que tá apertando ali, beleza Então vamos lá Ah, pega esse otário aí, galera, pega esse otário aí, ó Show A letra aqui, ó, beleza, show Isso aí, garoto, isso aí, ó Vamos lá, vamos lá O rapaz que ele explodiu na gente ali, que eu não vi Que isso, safado, mano Explodiu um bagulho ali sinistro Ah, é safado, tá explodindo o que, rapaz? Que ele tá explodindo aqui, ó Pega aí outra letra aqui, ó, beleza, show Mandou sobreviver a 30 minas dessa daqui Será que a gente consegue, cara? Será que a gente consegue aqui, ó? Ah, safado, ele tá vindo com um negócio ali bolado, mano Tá vindo com um negócio ali bolado ali A gente tem que pegar ele, cara, a gente tem que pegar ele ali, ó Beleza Beleza, cadê o ovinho? Acho que ovinho tá pra cá, hein, galera Acho que ovinho tá pra cá Tá ali debaixo ali, ó, galera Tá ali debaixo ali, beleza, show Tá bonito Pega aqui, ó, que escondidinho, ó, o ovo Aí sim, moleque Aí sim, ó Beleza Essa daqui é a terceira bombinha, né Terceira bombinha Vamos meter o pé daqui, hein, galera Terceira bombinha Pegamos ele ali, ó Show Vamos cair naquela bomba logo ali, ó Beleza Ih, moleque Pega eles Caraca Caraca, esse puta aqui Aí não, parceiro Aí não Beleza, show Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega aí o Zerubuzinho aí, ó Ih, não pode dar mole, galera Deixa eu ver aqui, ó Game Sobre de 13 minutos Cinco bombas, galera Cinco bombinhas ali, ó Tá vendo? Que nós conseguimos a 33 Nós conseguimos 5 É, vai ser difícil, hein, galera Vai ser difícil Ah, drag Vamos queimar construções Cadê as construções aí pra gente queimar? Beleza Pega aí, ó Boa, garoto Boa Isso aí, ó Tem que queimar Cadê as construções? Caraca Não queimamos nenhuma construção aqui Beleza Pega aí, ó Pegamos o bagulho ali Show de bola Tá bonito Vamos ver, galera Vamos ver aqui, ó Tem um baúzinho aqui embaixo Aqui, ó Tem outro baú ali Eu quero pegar o meu baú primeiro, tá? Quero pegar o meu baú primeiro Beleza, show Vamos lá Vamos descendo direto aqui Deixa esse corandão aí pra trás Deixa Caraca Caímos no bagulho aqui Dá Dá Fica ruim, né Quando cai nessa parada aqui Aí dá problema lá Caraca Moleque Boa Pegamos um baúzinho aqui, ó Show Vamos meter o pé daqui Tuba Vamos meter o pé daqui Outro baú tá lá do outro lado, galera Tá lá do outro lado Vamos reto Vamos reto Vamos viajante Hi, hi, hi Pega aí, ó Pra gente pegar fogo em todo mundo, galera Vamos tacar fogo em todo mundo aí, ó Show Taca fogo nesse grandão aí, ó Safado Fica queimando a gente aí, ó Perturbando a gente Hi, 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 moleque Queima geral, Tuba Queima geral Porque aqui a gente é do mal Beleza Show Show de bola Pega aqui Ah, esqueci daquela planta Aquela planta ali é fogo, mano Não pode dar mole pra ela, né, galera Não pode dar mole pra ela Show Show Beleza Beleza Vamos ver aqui, ó Ah, tá aqui embaixo Aqui Tem a letra U ali Isso aí Assim a gente consegue fazer as paradas mais de boa, né, galera A gente consegue fazer as paradas mais de boa Isso aí mesmo Beleza Ah, o baú tá aqui, ó, galera Ó, quer ver Porra, esse baúzinho aqui é fogo, cara Nunca a gente consegue pegar ele, né Beleza Pega aí, ó Show Vamos descer aqui, ó Beleza Pega a moedinha aí, ó Show Vai, Tuba Vai Ah lá Pegou Beleza Ah, moleque Aí sim, garota Aí sim Vamos lá Vamos subir Queimar geral aqui, ó Quem te vê aqui, a gente queima Quem te vê aqui, a gente queima, galera Quem te vê aqui, a gente queima Nem tinha reparado que tinha essa área aqui, cara Caraca, moleque Olha isso Aperta aí, ó Boa, garoto Boa Sobe aí, ó Show Ih, moleque Queimando tudo, garoto Queimando geral aqui Porque a gente aqui é como? Ha, ha, ha Ah Porra, caindo aquele bombão ali, ó Beleza Vamos descer aqui, ó Eu quero ver se eu peguei a letra Não peguei a letra, tá vendo? Sabia que não tinha pego a letra Mas vamos lá Caraca, tem ninguém jogando flecha na gente Aqui, ó A letra aqui, ó Show Beleza Vamos pegar esses dragões horti aqui, ó Show Ô, moleque Depois eu vou fazer um vídeo Com o negócio da rebomba, cara Porque do jeito que tá aqui, ó Pega esse dragão aqui, ó Ele foge da gente, né Ah, moleque Caralho Peguei na hora Tu viu o tamanho daquela bomba, cara Porra, levei até um susto, malandro Levei até um susto, malandro Bombinha aí Aquela pequenininha ali, ó Show Beleza Vamos subir aqui, ó Tu vai só ver aqui no miudinho aqui, ó Porra Não acredito nisso, cara Ha, ha Explodindo a bomba ali Que eu nem Porra, brincadeira, cara Brincadeira mesmo Beleza Pega aí, ó Pega aí, ó Essa rebombinha aqui A gente pode cair nelas, tá, galera Devei até completar as missões aqui nelas, né Deixa eu ver aqui, ó Tá do lado de lá Show Beleza Show Cai aí, ó Pega aí, ó Pega aí, ó 33 bombas, né, galera 33 bombas Pega a letra N aí, ó Show Tá faltando o que aqui, galera Dá pra pegar esse dragão aqui, não? Mete o pé, tuba Mete o pé Mete o pé que ele é brabo Caraca Esse setor aqui É o pior que tem, cara É o pior que tem aqui, cara Na moral Beleza Show Vambora, tuba Vambora Pega tudo aí, ó Pega 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 essas formigas aí, ó Beleza Show Eu tenho que ficar apertando aqui, cara Na moral Ó Tem a letra H aqui Cadê a outra letra Que eu não sei onde tá Vamos ver aqui onde tá a outra letra Pelo menos a gente ficar gigantão Consegue ouro Ali não dá pra pegar Vamos lá Vamos pegar aquela letra ali, ó Isso Vamos subir ali no miudinho No sapatinho A gente vai subindo ali, ó Beleza Show Pega aí, ó Tá bonito Ai, pega esse dragão Que salva a gente, cara Salvou a gente Cara, eu não vi Sinceramente Eu não vi um porco, mané Caraca Eu não vi uma joinha pra gente, cara O que que tá vendo? Não tem joia pra gente aqui É isso? Beleza Show Caraca, moleque Aí sim Falta só o G, cara Falta só o G Pra gente poder ficar como? Topzera demais Beleza Vamos ver aqui, ó Caraca Nós temos 12 minas Não dá não, galera 12 minas não dá Beleza Não dá Beleza A gente tem que achar essa letra, cara A gente tem que achar essa letra Vambora Por aqui, ó Essa letra tá por aqui, ó Essas áreas aqui também Não deve dar pra gente ir Tem isso também, né, galera Beleza Show Caraca Quanta área que tem Que não é bloqueado pra gente, cara Olha isso Que isso, moleque Eu acho que a gente não vai conseguir a letra não, cara Eu acho que a gente não vai conseguir a letra Porque Sei lá Sei lá Alguma coisa me diz que não vamos conseguir Então vamos fazendo as nossas missões aqui Não achei, tá, galera Não achei Beleza Vamos pegando o que tem direito aqui Morreu, morreu Fazer o que, né Pelo menos completamos uma missão, né Uma missão nós completamos aqui Depois eu vou fazer a missão Ah, caraca, eu ainda consegui naquela bomba Como consegui naquela bomba Se eu não botei pra frente Aí é sacanagem, né, galera Beleza Beleza Show Pega aí, ó Pega tudo que tem direito aí Que a gente vai Vai no miudinho No sapatinho Né, galera Morri O cara me deu uma porrada só E eu morri Ha, 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 ha Moleque Que isso Inacreditável, mano Inacreditável Vamos ver as recompensas aqui Vamos ver as outras missões que apareceu Tá, galera Ó, 120 de ouro Show de bola Vamos ver aí, ó Um ovo Um ovo Ah, tá Pensei que não apareceu, ó Faltam 100k De ouro Pra gente conseguir nossa parada Opa, geminha Consegui gema, galera Hi, hi Moleque Eu acho que eu consegui gema ali Eu vi uma parada de gema ali, ó 74 gemas Vamos fechar essa aqui Beleza Show Vamos botar aqui pra incubar aqui Nossa brincadeira aqui Vamos botar aqui pra ver qual é a outra missão Que apareceu pra gente Ah, não Tá aqui Indefinida aqui, ó Essa aqui tá brabo, cara Essa daqui vai ser o próximo evento Que eu vou participar vai ser isso aqui, cara Porque A gente precisa pegar 31k de ouro Se a gente pegar 31k de ouro É tópico Mais 10 aqui 41k de ouro Ih, moleque Show de bola Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Brota aquele like violento Chega no meu canal 2 Tamo junto Abração Fui É tópico E aí E aí